Saudações, delícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E ae, manos, hoje Alanios, jovem dinâmico aqui com vocês. Exatamente, Alanios das dinamicidades aqui comigo hoje, porque nós temos que falar desse controle novo de Street Fighter VI, que foi anunciado recentemente aí, na cobertura que a Game Informer tem feito desse jogo fabuloso da nossa querida Capcom, e nós temos que conversar sobre ele, porque ele vai além do que foi apresentado no controle clássico e no moderno que nós já conhecemos. Então, se você está curioso, já deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para notificação dos próximos vídeos, que é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, beleza, meus amigos? Então nos ajudem nisso daí para a gente poder chegar lá nos 100 mil inscritos. Vamos lá, meu querido Alanios, começar a conversar sobre esses controles dinâmicos, né, esse controle dinâmico na real, que eles estão apresentando agora para a gente, imaginávamos que fosse apenas dois tipos de controles, mas não, Matsumoto e nosso querido Nakayama vieram aí em entrevista para a Game Informer afirmar para nós que teremos mais um, ou seja, um total de três controles diferentes para poder atender vários tipos de público. E a ideia do controle dinâmico, ela foi bem interessante, por assim dizer, a gente ainda vai dar um pouco da nossa opinião acerca disso, né, Alanios? E aí o Nakayama, na entrevista para a Game Informer, eu acho legal que ele comenta que a ideia surgiu basicamente de, tipo, ele observar a galera que é mais casual jogando Street Fighter ali e tal, seis, ou outros Street Fighters, né, fica apertando o botão o tempo inteiro, a galera que não manja muito de fazer os combos, tá iniciando agora na parada, em jogos de luta e tudo, e aí eles quiseram criar algo, digamos, funcional, para que essas pessoas conseguissem extrair alguma coisa dos personagens dessa forma, né, Alanios? Só esmagando o botão ali o tempo inteiro e tal. E aí a ideia do controle dinâmico é basicamente assim, você tem ali os botões do controle, cada um deles tem uma regra específica, de acordo com o Nakayama, porém, eles querem que o jogador não pense muito nas regras específicas que aquele botão tem, entendeu? Eles querem que ele simplesmente aperte ali do jeito que tem que apertar, e aí o boneco faz ações condizentes com o que seria uma pessoa experiente jogando mesmo. Por exemplo, se o jogador está longe do adversário, o boneco no caso, né, você aperta o botão ali, ele vai entender que ele precisa mandar um projétil, como ele tá afastado, e quando ele tá perto, você aperta o mesmo botão, ele vai dar um strike, ele vai dar um ataque no personagem, um combo, alguma coisa assim, né, Alanios? Você falou uma parada agora, eu fiquei pensando como é que funcionaria no Gaio isso daí, né? Pois é. Fica apertando de longe, ele mandando o Sonic Boom de forma alucinada, ela sem precisar segurar pra trás, complicado, né? Eu acho que é uma adição bem legal aí pra galera do Mesh in City, né, o povo que adora aí ficar apertando o botão alucinadamente e tal, às vezes, questão de casual, eu não tô querendo desrespeitar ninguém, de forma alguma, todo mundo já passou por isso em algum momento da vida ali. Eu, quando eu era mais novo, eu era assim, cara. Anos e anos ali e tal, a gente acaba pegando prática, aprendendo os comandos e tal, mas o meu primo, ele me ensinou, da Sharyuki no fliperama, ele fala assim, ó, fica raspando o controle e apertando o botão ali. Quem nunca enrolou o dedão da mão na camisa pra poder ficar apertando o botão ou mexendo de pé, de que atira a primeira pedra, entendeu? O Nakayama e o Matsumoto, eles criaram ali, né, o controle, que eu carinhosamente vou apreciar, vou apelidar de Mesh in Paradise, né, pra exa dos esmagadores. Eu acho isso sensacional. Sim, e um ponto importante que a gente precisa trazer aqui e já citar, pra galera que é mais competitiva, que pode estar preocupada e tudo, mas, poxa, eles vão facilitar pra caramba aí, a galera vai vir no online pra poder usar esse negócio? Não. Podem ficar sossegados, que eles confirmaram nessa mesma entrevista que o controle dinâmico, que a gente tem o clássico, o moderno, e agora o dinâmico, o dinâmico não será utilizado no online. Ou seja, partidas ranqueadas, casuais e tudo, e até mesmo campeonatos, ele não poderá ser usado. É proibido, obviamente, né? Ou seja, a gente vai poder utilizar o dinâmico somente nas partidas arcade ali, modos de luta local, essas coisas. Isso é uma coisa legal. Se eu tinha um final de semana, meus primos vieram aqui, e aí eu tenho um priminho de 5 anos, que ele queria jogar Demon Slayer. Ainda que Demon Slayer seja, né, um jogo bem amigável pro público casual, porque você só dá magia apertando um botão, mãozinha pequenininha não tinha o que fazer, né? Não tem coordenação, olho e mão ainda, pra fazer direitinho, né? E aí, com o Mystery Fighter 6, por exemplo, ele jogaria com a gente. Isso aumenta a acessibilidade, até pra quem tem filho poder jogar com o filhotinho lá. Molequinho não só sabe apertar botão e tal. Pô, agora ele consegue dar Hadouken e jogar de golpe com você. Esse você vai perder e vai achar ruim. Pois é, mano. Eu achei muito legal, assim, a ideia deles criarem esse controle dinâmico pra galera que não manja nada, basicamente, e tá entrando nesse mundo agora. Pode acabar curtindo e, pô, beleza. Agora deixa eu mudar pro moderno, pra poder experimentar. Nossa, já tô um pouco mais acostumado. Deixa eu ir pro clássico agora e tentar também, entendeu? Pode criar essa evolução aí. E eu acho legal esse comportamento do boneco flutuar com base ali na distância que ele tá na tela, você utilizando esses controles dinâmicos, sabe? Isso eu acho muito legal a ideia. Inclusive, nós temos um videozinho pra eu poder mostrar pra galera aqui, Alain. Deixa eu até mudar minha tela mais uma vez. Que, caras, esse é o videozinho da Game Informer, tá, pessoal? Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui pra vocês no comentário fixado. Do Nakayama e o Matsumoto jogando. E o Matsumoto, ele vai usar o controle dinâmico com o Luke, como vocês podem ver aqui. E o nosso querido Nakayama, ele vai utilizar o controle moderno. Moderno não, clássico com o Ryu. Caras, vocês vão ver o resultado disso. E eles vão mostrar aqui, ó, Matsumoto aqui, até a linha do jogo e o controle mais próximo pra ele ficar apertando um botão só, enquanto o Nakayama vai fazendo os comandos básicos normais que a gente tá acostumado. Vamos só conferir esse trechinho. Ele é bem curtinho, ó. Se liguem. Olha lá, classic type, ó, Ryu. Olha lá, ele só tá... Nem a outra mão ele tá usando, olha lá, ó. Só tá apertando um botão. O boneco tá pulando sozinho, tá indo pra frente, olha lá, ó. Tá agarrando. Olha o combaço, ó. Três hits, ó. E o Nakayama sofrendo, olha lá. Mano, é engraçado os caras rindo no fundo. Cara, é muito bom. Ó, e lá vai de novo. Só apertando um botão, cara. Olha só, e as coisas acontecendo. Aquela questão da distância que eles disseram. Ele tava muito longe, o Luke, apertando um botão, começou a atacar seu projétil. Ele realmente reflete o que os jogadores normalmente fariam em situações diferentes, ó. Olha aí, ó. Já emendou um super-art no combaço, Alandis, ó. 11 hits, ó, apertando um botão. Imagina. Aqui nós vamos, aqui nós vamos. Hum, tomou. Nossa! É isso, minha gente. Então, essa aí foi a demonstração, né, Alandis? Que eles trouxeram pra gente do controle dinâmico pra gente poder entender melhor como é que tá funcionando. E, cara, vai ser uma parada divertida da gente poder pegar e jogar com outra pessoa e que não manja tanto, assim, entendeu? Vai ser legal. Vai ter um desafio, todo mundo vai se divertir, porque o ponto fundamental de um jogo de videogame é isso, né? Todo mundo se divertir. Tava pensando aqui agora, falei, nossa, que legal, quando eu tiver um filho, eu vou poder jogar Street Fighter com ele. Pois é, cara. Eu acho muito bacana, entendeu? Algumas pessoas podem até meio que torcer o nariz pra eles estarem adicionando tantas funções assim, mas eu acho muito foda eles estarem pensando em termos de acessibilidade, até mesmo pra pessoas que não manjam tanto de jogos de luta, pegar, ter essa opção aí pra poder... E apertando só um botão, mesmo que a pessoa não tenha muito controle do que que tá acontecendo, porque ela só tá apertando um botãozinho só, mas ela vai vendo as coisas que são possíveis de fazer e ela pode ficar instigada a poder aprender um pouco mais. E aí, como a gente falou antes, né, Alandis? Eles vão migrando de controle. Passa do dinâmico pro moderno, depois do moderno pro clássico e assim vai. Eles podem acabar tomando gosto pela coisa. Então, acho que a ideia dos caras é justamente essa. e eu acho muito legal. De certa forma, isso acaba até exigindo um pouco mais da galera do controle clássico. Agora a gente tem a obrigação de fazer jus, né, toda pompa, né, Dinam? Porque eu jogo no clássico, entendeu? Porque eu faço pompa, mancha. Esse tipo de coisa pode fazer a amizade acabar fácil, tem que tomar cuidado. Agora, de verdade, vai valer aquela justificativa antiga de é culpa do controle. É, exatamente. Agora sim vai valer esse negócio aí, cara. Mas é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho comentando um pouco aqui sobre esse controle dinâmico do Street Fighter 6. Uma ideia bem interessante. Igual a gente falou, a gente acha muito legal eles estarem trazendo essas opções pra galera que não manja praticamente nada de jogos de luta, né, pra poder ser inserida nesse mundo. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam desse controle dinâmico aqui. Se vocês gostaram dessa edição também, o que vocês pensam a respeito disso e desse caminho que a Capcom tá seguindo com o Street Fighter 6. Nós vamos adorar aí ver os comentários de todos vocês. E novamente, não se esqueçam de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação nos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês. Até mais. E até mais. E até mais.